Eu tenho visto muito, muito, as pessoas tratando os termos, habilidade e competências socioemocionais, não distinguindo um elemento do outro. Primeiro, tudo é oriundo de um contexto mais amplo. Inteligência emocional. Tem também uma outra terminologia que eu gosto, gosto do autor, que é gestão emocional. Eu diria que seriam quase como se fossem correntes. Eu não gosto de tratar dessa forma, não estou trabalhando o elemento técnico. Agora, a habilidade socioemocional é uma potencialidade que eu tenho, que cada um tem. Ela só se torna competência quando conseguimos colocar em prática. E eu tenho visto um grande equívoco na maioria dos cenários, pessoas trabalhando, desenvolvimento das habilidades, mas não necessariamente conseguindo trazer isso com o campo prático. Não tornando isso uma competência. Competência não quer dizer se eu consegui fazer, eu talquei. Não. Competência é quando isso se torna um hábito, é recorrente. Por isso que eu tenho um trabalho que eu faço por meio de um intensivão. A gente tem um tempo que eu faço por meio de um intensivão. Obrigado.